Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje trazendo mais uma vez nostalgia, por quê? Peguei lá na Iron Studios Concept Store do Eldorado, peguei lá com o Ricardo, esse Robocop aqui, que é o Robocop da HQ Robocop vs. Exterminador do Futuro, assinado por Frank Miller, é, lembra da trilha somada? Eu canto porque eu não quero pagar direitos autorais, então eu canto aqui, faz de conta que está tocando no fundo, é, então, peguei, fiz um set aqui para a gente fazer umas, fazer algumas comparações aí, porque a gente vai falar de boneco, você aí, ovo maltino, que está acostumado com o Stauta, a Head, o Likeness, esse vídeo aí não é para você, esse vídeo aqui é para os caras que colecionam hominhos, neca, coisa raiz, e Robocop é raiz, filme violentíssimo, Primeiro, segundo, mais ou menos, o terceiro, uma porcaria, mas, mas, filme lá de 87, eu acho que eu tinha 7 anos na época, tem muita gente aí que assiste o canal que não tinha nem nascido, bom, Robocop teve animação, teve série, HQs, e aqui ó, ó o bichão Pela neca, ao lado aqui eu coloquei o da McFarlane, antigo, foi uma peça que eu conseguia muito tempo atrás, na época que 100 conto já era caro para pagar no boneco, é, e ó, eu vou dizer uma coisa, McFarlane não decepcionável, a gente vai ver aqui no vídeo, antes, o pessoal que gosta de caixas, vamos falar da caixa, caixa muito legal, Tem aquele, a janelinha, essa série aqui, a neca está estuprando tudo que é franquia, então ela até começou a lançar aí o Robocop Das HQs, assim como já fez com o Exterminador do Futuro, versões até de games também, e por aí vai, então, em breve deve sair também o Endocop, com o seu cachorrinho, aquele que enchi o saco no jogo, para quem jogava o game Caixa bem legal, tem partes dos quadrinhos e tal, muito bacaninha, quem gosta de caixa, sabe aqui, é canal raiz, então, foda-se a caixa, vamos direto ao que interessa Robocop, ele tá, ele é um, ele é o policial do futuro, mas esse aqui é o Robocop do futuro, então, HQ é interessante, não é só nessa HQ que tem o Robocop Faz essa mistura aí com o Exterminador do Futuro, tem um aqui mistura com aliens e predadores, mas a premissa é a seguinte, a mesma tecnologia tecnologia que criou o Robocop no futuro, isso é a tecnologia da UCP, vai auxiliar e criar a Skynet, então, o Robocop vai ter que lidar com isso e vai ter que lidar com os Exterminadores do Futuro Peça bem legal, parece muito o Máquina de Combate lá do Vingadores, o braço aqui, braço e perna, cheio dos pistões e tal Braço do Exterminador do Futuro, metralhadora giratória, lembra muito o triste filme Robocop 3 porque ele tem um jato atrás para sair voando Lança foguete no braço esquerdo, peça bem interessante mesmo, aqui tem até a giratória, você pode até guardar ela, ela gira e tal, faz um esqueminha Eu nem vou tentar girar ela para trás porque eu tenho medo de quebrar, sabem que eu tenho mão de alface Olha que legal, bem... e me lembra também o Robocop 3 porque ele é mais cinza no Robocop 3, aliás, também assinado pelo Frank Miller, mas não fizeram nada que ele queria Ficou uma bosta o filme, o 2 também, também, Frank Miller, mas pegaram tudo que ele, maior parte do que ele roteirizou, jogaram fora e fizeram o filme lá Agora se a gente comparar ele com o Robocop da McFarlane, o da McFarlane é mais parrudo Ele é mais parrudão, tem uma base legal, tem até os cartuchos no chão Ele é mais azulado, gosto muito da tonalidade mais azulada porque me lembro o Robocop 2, apesar de eu preferir o primeiro E os dois aí tem praticamente a mesma escala, aqui parece o da McFarlane, parece um pouquinho maior em função da base Mas eles tem praticamente a mesma escala, talvez o McFarlane seja ligeiramente maior Mas, olha que legal E aí se a gente for fazer esse mix aí, como o das HQs, colocar com o Exterminador do Futuro e tal, a história Aí, olha, junto com o Arnoldão Junto com os Exterminadores Ficam numa escala legalzinha NECA estupra todas as franquias, mas é legal, pra quem gosta desses filmes E aí se eu quiser colocar ele com o Edge 209, aliás esse Edge 209 da NECA Bem legal também, eu comprei já faz algum tempo Todo cheio de 9 horas, gira aqui, abre as asinhas E ele tem a história do som também, que eu não lembro onde é Aqui ó, calma aí, cadê o botão? Tinha um botão aqui em algum lugar que ele começa a falar, vamos ver É, ele fala, tudo bem legal, pra quem gosta de Robocop É um robô que não sabia descer a escada, né? É de 209 Bem legal, bem legal pra montar um setzinho Como eu disse, eu vou acabar pegando o Endocop com o cachorrinho Porque eu jogava muito o jogo lá de Super NES E essa história me... Eu lembro que eu li essa história, essa HQ, há muito tempo atrás E por causa da compra agora da figura Eu acabei comprando novamente as quatro edições em português Aí devem chegar em breve Desse Exterminador vs Robocop Aliás, tem mais uma história também que eu lembro Do Robocop pelo Frank Miller São razoáveis, eu gosto... A verdade é que pra quem gosta do assunto é bem legal Quem pegou a peça, na minha opinião Tem que tomar um certo cuidado pra tirar do blister Porque os pistões aqui, especialmente da perna e do braço Eles não estão bem presos Então a hora que vai tirar do blister A hora que eu percebi, falei Caramba, falta pistão aqui E aí acabou, tava caído dentro da caixa Quase que foi pro lixo Bem legal, né? Agora, entre ele e o McFarlane Pelo acabamento Pela pintura, escultura Ainda fico com esse da McFarlane Ambos bem legais Espero que a gente se encontre aí no próximo vídeo Mais nostalgia chegando aí Você vai ver Eu vou fazer ainda um vídeo de forte Apache pra vocês Pros velhos ficarem felizes Até o próximo vídeo Tchau, tchau Eu canto porque eu não quero pagar direitos autorais Então eu canto aqui Faz de conta que tá tocando no fundo Tchau, 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 tchau